Você fazia teatro, televisão e cinema. Como decorar tanta coisa? Diziam que você tinha uma memória fotográfica, que olhava o texto em segundos, você conseguia decorar tudo, que nunca você entrava em cena sem saber tudo certinho do que você devia fazer. Como você memoriza tudo? É, em televisão realmente eu tenho essa, mas é uma coisa também que eu descobri pra facilitar a minha vida. Você pode ver que eu facilitei muito a minha vida, né? Nos acordos que eu fiz, né? Esse acordo que eu fiz comigo mesmo foi pra poder ter vida, porque eu vejo até hoje os meus colegas quando eles vão fazer novela, que a vida deles acaba. O público não tem a menor ideia do que que é você pegar um bloco de mais ou menos umas 300, 400 páginas por semana pra decorar. E você tem que estar com aquilo afiadinho na hora que você chega, porque você tem que chegar pronto. A televisão brasileira criou um sistema que é muito prático pra empresa, mas que pro profissional não é, que é de que você chega pronto. Então você entrega o seu trabalho prontinho. Ela não faz nada a não ser sugar o que você estudou em casa. Então, você pegar esse tempo todo e conseguir fazer com que ele não exista de trabalho, isso foi uma coisa maravilhosa pra mim. Eu vivi plenamente fazendo outros trabalhos, fazendo outras coisas, passeando, saindo com meus filhos e decorando na hora. Então foi maravilhoso. É verdade que era a história que você por décadas usava só a cueca vermelha ou foi patrocinador? Não, eu acho que foi o Ney que me disse uma vez, eu ia extrair uma peça, eu compro uma cueca vermelha pra você que dá sorte. Eu falei, é Ney? Aí eu comprei, eu acho que foi ele. Eu comprei a cueca vermelha e a peça bombou, né? Aí eu fiquei, eu falei, vou usar. Aí toda vez que eu ia fazer um trabalho, eu comecei a comprar só a cueca vermelha. E aí às vezes eu tirava a roupa, a pessoa via eu tava de cueca vermelha, aí virou famoso isso, né? Depois parou, já não usa mais cueca vermelha. Não, agora é colorido.